Vamos lá, vou passar pra você aqui uma série simples pra que você possa turbinar glúteo e afinar a cintura. Mas tem que aplicar com a técnica correta. Eu quero começar explicando quais exercícios são esses que não podem faltar nesse treino e depois eu vou te explicar como fazer, as dicas fundamentais de cada um deles. O exercício mais completo e que não pode faltar no seu treino pra você turbinar glúteo é o exercício de afundo. E você pode fazer ele com a barra, com o halter, com o elástico pra você que treina em casa, mas é um exercício, é um movimento que não pode faltar no seu treino. O segundo exercício que não pode faltar, que também é um dos melhores exercícios pra glúteo, é o agachamento. Que você pode fazer, a melhor maneira que eu indico inclusive, é fazer com a barra livre, assim como a Tiele tá fazendo, mas você pode também fazer na barra Smith ou até mesmo com o elástico pra treinar em casa. O terceiro exercício que não pode faltar no seu treino é o levantamento terra. É um excelente exercício, um dos exercícios mais completos que existem. E pra que você possa potencializar mais o seu glúteo, é interessante você fazê-lo nessa posição de levantamento sumô. Você faz um levantamento terra na posição do sumô. O joelho um pouco mais aberto, dessa forma você vai estimular um pouquinho mais do glúteo, assim como a Tiele tá fazendo agora. Não só o glúteo, mas também a sua posterior de coxa e todos os estabilizadores da sua coluna, que vai contribuir inclusive com a sua postura. O quarto exercício que não pode faltar é a elevação pélvica, olha só. A Tiele tá fazendo aqui com a barra, mas dá pra você fazer esse exercício com um halter em cima da barriga ou até mesmo com um peso do corpo pra você que tá iniciando. O quinto exercício pra fechar essa série é um exercício completo abdominal, olha só. Vai fazer um abdominal crunch, é um abdominal que vai trabalhar tanto a região supra quanto a infra, toda a parede do seu abdômen. O abdômen na verdade é uma parede só e esse movimento aqui vai ativar toda a parede, vai ajudar no brace abdominal e contribuir inclusive com a sua cintura. Agora rapidamente aqui com algumas técnicas pontuais pra você. Olha só, durante o afundo, muito cuidado pra não jogar o joelho pra frente, tá? Joga o quadril pra trás pra ativar mais o glúteo e sobe na diagonal. É assim que você vai fazer o afundo. No agachamento, muito cuidado pra não agachar e jogar o joelho pra frente ou até mesmo fechar o joelho. Você vai manter o joelho aberto e arremessar esse quadril pra trás, olha. O agachamento tem que tá bem encaixado pra que você possa trabalhar bem o glúteo e poupar a lombar. No levantamento terra, na posição de sumô, nesse momento aqui da subida, muita atenção com o seguinte. Você vai fazer uma força pra fora, ó. Essa força pra fora aqui, forçando o seu joelho pra fora, é o que vai manter o seu glúteo mais ativado. Na elevação pélvica, atenção aqui, olha, com o joelho e o calcanhar, ó. Joelho e calcanhar na mesma linha e você vai descer até o ponto em que seu joelho não saia do lugar. Sobe fazendo força pra fora, ó. Desce, até onde? Tudo? Não. Até onde seu joelho não mexe, ó. O joelho não pode mexer. Suba abrindo com a barra ou o halter aqui. Então você vai subir até a linha do tronco, evitando de forçar demais a coluna. Até aqui tá ótimo pra manter seu glúteo ativado. E pra fazer o abdominal, cuidado pra não fazer um pescoçal, ó. Sem tranco, sem trava aqui. Conceita em tirar o que? A sua escápula. Traz levemente a sua coxa, vai subindo gradativamente, sem pressa. Faz o controle da volta. Não se preocupe em subir tudo, não. Você vai só contrair até o limite da contração mesmo. Até onde você consiga sustentar sem subir tudo, completo. Faz o controle, ó. Até aqui o seu abdômen já trabalha bastante. Sempre fazendo força com o seu umbigo pra dentro. Assim você vai ativar muito mais o seu abdômen. Aplique então esses cinco exercícios, sempre treinando até a falha, com intensidade. E lembrando, pra que você possa turbinar o glúteo e também afinar a sua cintura, além de contrair bem o abdômen durante os exercícios, você precisa também controlar bem a sua alimentação. Sem a sua alimentação tá bem alinhada, balanceada, nada vai funcionar direito. Se você curtiu essas orientações, depois me segue nas redes sociais. Kayon, Senhorete, Instagram, YouTube, Facebook e TikTok. Lá eu passo dicas diárias, ensinando você a tonificar, emagrecer e definir seu corpo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí